As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no verde gal Não precisam de você O farol daí a brilha agora O hotel marina quando acende Não foi por nós dois Nem lembram o nosso amor Os inocentes do Leplon Não sabem de você O farol daí a brilha agora Por outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas Vai, Cristian! O hotel marina quando acende Não é por nós dois Nem lembram o nosso amor Os inocentes do Leplon Não sabem de você Nem qualquer terça a ver O farol daí a brilha procura agora Eu disse outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas And you see Oh, why you lose The alma de nós